Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Sagitário do dia 25 de março de 2017 Saia, passei, mas se bater aquela vontade de ficar em casa, respeite No amor, seu poder de fogo é grande, mas nem tudo vai valer a pena Seja mais seletiva Nas amizades, pegue e leve, não tente manipular as pessoas Música